E aí, meus amigos do YouTube, estamos aqui novamente em Key West Queria mostrar pra vocês, esse carrinho é um dos meios de transporte mais comum aqui na cidade Normalmente, a motinha, né? Mas como nós temos a carga viva aqui atrás, a bichinha, tem que ter um desse aqui Um carro muito simples, parece um carrinho de Fórmula 1, não, um carrinho de Golf Nada mais, põe pra cá e simplesmente leva lá Se você pensa em Key West, essa é a minha recomendação pra quem vem aqui e possa andar Porque parece que quando você olha no mapa, cadê o mapa, cadê o mapa, cadê o mapa, não tem o mapa Parece tão pequeno, mas quando você começa a andar pra cima ou pra baixo, você não vê É isso então, fica com Deus do mundo e espero que tenha aproveitado os outros vídeos Até mais